Pequeno Murilo, quem é que está certo numa história como essa? Enquanto houver um caso como esse, enquanto houver um, morreu um só em Santa Maria da Serra por Covid. Não é só, nós temos uma perda irreparável e falamos a respeito disso essa semana também. Enquanto houver um de nós tendo que pedir, tendo que implorar, suplicar, clamar e não conseguir atendimento, nós somos o mais completo fracasso como uma sociedade. Nem a cadeira de rodas foi suficiente para tirar o sorriso do rosto do Murilo. Já são três anos dependendo dela para se locomover. Mas nem por isso o pequeno deixou de fazer o que gosta. Eu brinco com meu irmão e eu fico brincando de água com ele. Aos sete anos, o Murilo foi diagnosticado com distrofia muscular de Duchenne, doença genética rara, que atrofia os músculos com o passar do tempo. Aos poucos, os órgãos perdem a força e param de funcionar. A notícia foi um choque para a família. Nossa, foi terrível, né? Meu mundo caiu. Para que o jovem se mantenha saudável, recebe acompanhamento médico e atendimento na Sorribauru. E a cada três meses, vai a São Paulo para exames mais específicos no Hospital das Clínicas. A viagem é custeada pela prefeitura, mas todas as outras despesas ficam por conta da família. Está sendo bem difícil. Nós temos ajuda da família, mas não preste tudo o que a gente precisa, né? As coisas são bem na régua, bem na risca, né? Então, a gente precisa bastante de ajuda. Ainda mais agora, ainda que eu estou desempregado, está bem complicada a situação da gente. Ainda este ano, o Murilo deve passar por cirurgia nas duas pernas para alongar os tendões. Tentativas de fazer que os movimentos possam ser recuperados. Só que a esperança para que o garoto tenha mais chances de controlar a doença está em dois medicamentos autorizados pelo órgão de saúde norte-americano. Ele pode frear o avanço da distrofia muscular. O medicamento é importado. A família não tem condições de comprá-lo. E para que possam pedir o fornecimento desse remédio na justiça, o Murilo tem que passar por uma especialista lá em São Paulo. Só que, tanto a consulta quanto os exames são particulares. E aí, para ajudar nos custos, surgiu a ideia da vaquinha virtual. Minha tia que teve a ideia de criar a vaquinha, né? Porque realmente surgiu esse medicamento que foi aprovado nos Estados Unidos pelo FDA. No Brasil ainda não foi aprovado. Então a gente tem que ir atrás de laudo, entrar com a ação. E é tudo coisas particulares que a gente tem que arcar com as despesas. Nessa luta de todos, o irmãozinho fez um apelo para que as pessoas ajudem. Oi, gente, tudo bem? Ajuda o meu irmão na vaquinha para ele conseguir os remédios dele. A corrida é contra o tempo, para que o Murilo possa ter os benefícios da medicação e manter a esperança de viver. Aliás, independente de qualquer coisa, ele mesmo diz como se sente por ter a família e amigos por perto. E muita felicidade, muita alegria. Sim. Oi, gente, me ajuda aí na vaquinha e compartilha. Por favor, me ajuda aí. Eu quero viver. Depois disso, tudo o que eu disser aqui, né? O que eu preciso ainda acrescentar após o clamor do Murilo? E a gente já viu tantas crianças como ele. Por favor, pelo amor de Deus, me socorre. O Brasil não tem sido a favor dos seus já há bastante tempo.